Salve, galera! Como vão os estudos aí? Maravilha! Professor Cristiano Andrade de volta aqui no canal Marcos Alva Matemática. Vamos resolver uma questão de movimento uniformemente variado. Questãozinha bem legal de física aqui. Antes de iniciar, vou te fazer um convite, se você for novo no canal, pra você se inscrever, clicar no sininho pra receber as novidades. Tem muito material bacana. E gostou do vídeo? Dá seu like e compartilha, galera, né? Vamos compartilhar coisa boa. Beleza? Vamos lá. Então, questão da VUNESP, 2019. Considere a equação horária do espaço, x igual 20t mais 2t², de um movimento qualquer, sendo que x representa a posição em metros, e t, um instante de tempo em segundos, no exato instante de um segundo. Os valores da velocidade, da aceleração, são respectivamente. Aí tem várias opções. Seguinte, isso aqui é move, movimento uniformemente variado. Como que eu sei? Porque a equação é uma função do segundo grau, uma função quadrática. Tá vendo que tem t²? É igual àquele sorvetão. S igual a esse zero, mais V0t, mais A, t² sobre 2. Com isso, já comparo. Ele colocou x, mas tudo bem. Que seja, x, seja s. O nome que quiser. Whatever, né? Então, ó, posição inicial não tem nada aqui, ó. Tá vendo, ó? Comparo, ó. Tem zero, não tem nada. 20t, eu vou copiar, tá vendo, ó. Mais 2t² sobre 2. Cuidado, a aceleração é pegadinha, cuidado. Então, ó, daqui, eu vou pescar o seguinte, ó. Posição inicial é zero. Posição inicial é zero. O que é a posição inicial? Posição em que o móvel estava quando você começou a marcar o tempo. Posso cronometrar. E a velocidade inicial é a velocidade que ele estava quando o tempo era zero. Que é esse aqui, ó, 20. Metos por segundo. Tá? E aqui é a aceleração. Só que a aceleração... Será que acontece? Aliás, puta, eu coloquei sobre 2, esquece. Só 2. Coloquei 2 a mais aqui. Vacilo. Ó, o que que acontece? A regra prática, você vai dobrar. Por quê, ó? Vamos entender uma coisa, ó. Vai ficar assim, ó. Quer ver? A dividido por 2 igual a 2. Se você multiplica cruzado, ó, vai dar 4. Tá vendo, ó? Então, a regra prática, você vai dobrar o valor. A aceleração 4 metros segundo no quadrado. Com isso, eu já matei. Letra B, já dá pra saber. Agora, vamos entender como é que fica a velocidade. Tá? Vamos lá. A aceleração, ela vai ser igual em qualquer instante. 1 segundo, 0, 2, 3, 4, qualquer um. Porque a aceleração é constante. A velocidade, ela varia. A posição também, tá? Aí, vamos fazer a seguinte forma, ó. Vamos montar a equação da velocidade. Aquele que a gente brinca chama de vovô ateu. V igual a V0 mais AT. A velocidade inicial, eu já pesquei aqui, ó, 20 metros segundo. E a aceleração, 4. 20 mais 4, o quê? É o 4T. Isso aqui é a equação da velocidade, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou substituir 1 segundo. Tempo igual a 1 segundo. Vou substituir. Então, V igual 20 mais 4 vezes 1. Então, V igual a 20 mais 4. V igual a 24 metros por segundo. 24 metros por segundo. Vai dar exatamente a letra B. Tranquilo, tá? Tá resolvida a questão agora por curiosidade. Como é que ficaria a posição? Tá do X, né, que ele chama. 20T mais 2T ao quadrado. O tempo é 1. Vamos jogar 1 aqui. Mais 2 vezes 1 ao quadrado, tá? Então, vai ficar 20 vezes 1 é 20. 1 ao quadrado é 1. Vezes 2 dá 2. Então, a posição, 22 metros. Só por curiosidade, tá? Por curiosidade. O que ele tá falando, ó. Aquele 24 é esse aqui, que é a velocidade. E a aceleração é 4. São esses aqui. Só por curiosidade aí. Só pra você ter todo o desenvolvimento da questão. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenha sido útil pra você esse vídeo. Gostou? Dá seu like. Compartilha sem dó. Compartilha pro seu amigo, seu vizinho. Todo mundo. Tá bom? E venha conhecer também o meu canal. O canal Cristiano Andrade. Tem muito material bacana pra você. Valeu aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.